Minuto Trânsito, com Rafael Silva, seu professor de trânsito. Olá, tudo bem? Nesse Minuto Trânsito, eu venho informar para vocês de maneira rápida a coletiva de imprensa que o diretor do Detran, Ernesto Neto, se comunicou, se manifestou. Ele falou várias coisas e as mais importantes foram a unificação do Detran com o Poupa Tempo, e ele fala dos benefícios dessa unificação, dessa integração, na verdade, e também fala que a previsão, o planejamento deles para a reabertura das unidades do Detran é dia 19 de agosto, só que está previsto para 260 cidades que estão na fase laranja e amarela. As cidades que estão na fase vermelha, esse prazo dia 19 de agosto não vai se iniciar, só para que as cidades que estão na fase amarela e laranja. Vamos ver o vídeo aqui. São Paulo reconhece como um serviço de excelência, então, portanto, o Detran, ao se integrar tanto ao Poupa Tempo Físico como digital, tem a expectativa de atender melhor e de ser muito mais eficiente nesse relacionamento. É importante destacar que cada uma dessas 340 unidades que o Rodrigo Garcia comentou aqui serão avaliadas, serão, na medida certa, serão dimensionadas para cada um desses municípios que a gente faz esse processo de transição ao longo dessa gestão. A gente vai oferecer muito mais serviços, hoje as unidades do Detran disponibilizam 72 serviços diferentes, com a virada disso para o Poupa Tempo, a gente já de cara sai de 72 para 133 serviços e sai de 75 para 340 unidades. Então, portanto, com o viés do cidadão, a gente oferece muito mais, a gente está muito mais próximo e a gente com certeza vai trazer muito mais satisfação. Em relação à reabertura, a gente tem um planejamento de reabertura, ela está inicialmente pautada pela nossa capacidade de integração dessas operações, então, em 19 de agosto, a nossa expectativa é que 260 cidades podem ter a reabertura autorizada, isso sempre vinculado ao Plano São Paulo, então cidades que estão no amarelo e no laranja, cidades que estão no vermelho, automaticamente a gente altera essa data de reabertura. A capacidade de atendimento será de 30%, ou seja, a gente reduz essa capacidade para que não tenha aglomeração, a gente vai fazer a contagem dessas pessoas que estão dentro da unidade para que a gente não tenha aglomeração e, ao longo dessa gestão, a gente vai adaptando essas CIRETRANS, essas unidades do DETRANS que viram poupa-tempo, que chegará a 340. Certo, então ele anunciou aí o planejamento do DETRANS, seguindo o planejamento do governador do Estado também, para 19 de agosto, para esse mês. Então, se realmente isso se concretizar, o CFC-A, autoescola teórica, vai conseguir agendar os exames teóricos dos alunos, porque o CFC-B, a autoescola prática, está sem aluno, então esses alunos que terminaram o curso de 45 horas aulas, eles precisam fazer exame, se eles forem aprovados no exame, eles já vão conseguir fazer as aulas práticas, e a autoescola voltar a funcionar, porque mais de quatro meses que as autoescolas estão paradas, então muitos proprietários do CFC estão falindo, estão fechando as portas, e muitos estão prestes a fechar, isso é uma notícia muito ruim, então vamos ver se isso se concretiza. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, Rafael Silva, sou professor de trânsito, me sigam nas redes sociais, eu tenho grupo e página no Facebook, e sigam no Instagram e no Telegram. Meu telefone é ddd1298104986, quer receber dicas de trânsito no seu celular, a próxima novidade que tiver, eu mando no seu celular em primeira mão. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!